Olha, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, entregou hoje na Câmara de Vereadores um projeto de lei que promete reduzir o problema da falta de médicos na rede municipal de saúde. Mas este é um assunto para a Rose Guglione Minetti, que já está aqui conosco. Oi, Rose, boa noite para você. Boa noite, Walter Sena. Bom, essa semana a gente viu aqui em Campinas uma crise sem precedentes na área de saúde. E hoje o prefeito Jonas Donizete entregou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei em que ele cria o programa chamado Mais Médicos Campineiros. Por meio desse programa ele vai oferecer 120 bolsas para médicos com valores de 11 mil reais para que esses profissionais trabalhem na unidade básica de saúde, que são os postos de saúde. O que o prefeito entende? Ele entende que ao suprir esse destes de médicos na rede básica de saúde, ele consegue desafogar a rede de emergência, que são os hospitais Ouro Verde, o próprio Mário Gatti e unidades como o CAISM da Unicamp, o pronto-socorro da Unicamp. Diante da urgência da proposta, a Câmara já encaminhou hoje mesmo esse projeto para as várias comissões que tem que fazer análise, né, para fazer os pareceres. E a Câmara deve chamar duas sessões extraordinárias, ainda sem data definida, mas o presidente da Câmara, Marcos Bernadelli, prometeu que o projeto seja votado em primeira e segunda votações. Ainda até a primeira quinzena de junho, ele resolve essa situação para que o prefeito possa de fato contratar esses médicos e suprir a demanda e esse déficit na rede municipal de saúde. Walter Sena. Ok, Rose, muito obrigado pelas suas informações.